A roçadeira do Brasil! Vai! Vai ser de mim sem ter você Não vou suportar você partir Te juro que eu não vou querer Vem! De joelho fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço E te imploro não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as balas, me abraça forte E diz que não Que que é isso? Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as balas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não De joelho fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço E te imploro não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as balas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer Fica comigo, ouça o que eu digo Paixão Desfaz as balas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as balas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai mais fazer isso comigo, não